Eu não falei que esse moleque tá doente, mano. Eu vou ficar lá no ar, lá. Todo mundo quer ficar, velho. Dois salas. Ó, tem um barato. Fire in the hole! Tá avançando, foi no B2. Abriu mais, eu corto em caixa. Passou, X. Tá meado, tá meado. Aí, você... Ai, corta, corta, grado, corta, grado. É, 80 do... Reativado. E aí, mano? Quadrado, quadrado. Não morreu. Eu me F, eu acho. É o fundo do B, menos 90. Passa ali, cara. Tá, tá, tá. Calma. Tá avançando, grado. Mano, olha o C4, velho. Cadê o dedo? Cadê o dedo? Ele está debaixo, esse fusão. Ele for o C4, ele desceu lá, mano. Meu gato é Pedro. O C4, cara. Olha o C4, olha o C4. Cadê eu fazer ele kickar, mano? Olha, olha. De 4 eu jogo, mano. De 4 eu jogo, mano. Festa, força, força, planta, lenha de Estou, figante, você recebendo. Pode matar essa puta, essa parada. Quebra, já tá deslite, mano, cara. Calma aí, meu rod, agora. Eu quero você, todo mundo me ensinando. Bota, 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 bota. É agora, é agora, velho. É agora. Aí, desculpe. Vai, 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 vai. Hum, hum. Cadê o FragMovie? Tremendo, vai, tremer. Vem, vai ligar a live, hein, mano. Vou abrir a live aqui. vamos ai cara, to tentando ver se ele é 94 cara, 94 cara, que pneu moleque, 94 até ele deve ta puto nesse momento ai mais um tubu cara, mais um tubu ai segunda neve, segunda neve ai botou, botou, botou é Shen, você não pinou né nossa Shen é de Tactic Smooth vai me ato, vai me ato vai pegar a costa, vai pegar a costa mano, esmoke esse fundo B ai cara, que eles vai ter que forçar eles tem la SWAT nossa, dois, dois, ta esmoke vai me ato, vai me ato ta doa, to doa e salto, rolinhos, não passa to morcar o MF ai MF, ai MF to mirando o MF, to mirando o MF toma cuidado grade ai só to morcar ou vou no dedo ai vou no dedo ai vou voltar o salto vou no segundo lugar to mirando o MF ainda Luiz to mirando o MF ainda to mirando o MF ainda virei 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 MF1 passou entrar trinta a frente MF mais um sal mais um sal 70 occ c4 も Tem respaldo, eu não vou mandar, eu vou ir direto Mano, essa é 4 cara, essa porra não pesa não, bicho Eu caí mano Não temos um unicom De nada eu caí Passou não, passou não Peguei o ar Pelo amor de Deus, olha a costa cara, olha as costas cara Desceu frente, desceu frente Tá frente, tá frente rampa, frente Tá do lado da paredinha, subi a escada de novo, subi a escada de novo Vamos cuidar da janela, a janela chutando, ele tá chutando Aí, deixa eu atacar, deixa eu atacar Mais ou mais ou mais ou mais Ah, 25 Ah, 25 Peguei ó, peguei ó, peguei ó Acosta, acosta 25 dele Ele tá de me caixa 3 caixa, 3 caixa Ai, 26 caixa Boa 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 Fire na caixa Acosta não, vai acontecer 99 Bomba foi implantada no A site Smoking grenade, bomba flash Fama Foi a minha nox Fama 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 Eu tô ganhando muitos pontos. Para de rir, Alec. É não, Marau. Para de rir, Alec. Faz a ganha aí, Joker, que ele vai dar... Vai voando ali. O que é a porta? Entramos lá, rapa. Cadê o C4? Estamos indo, estamos indo. Tem mim, tem mim, tem mim. Ah, eu tava... O que ele fez? O que ele fez? Porta, porta, porta. Que isso? Entrou, entrou. Tem mais, né? Mais um, mais um. Ai, mano, eu não consigo sair. Mano, tem dois portas, velho. Dois portas, mano. O cara sentou na granada. Costa, 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 Luiz. Esse é o Luizinho Gameplay que eu conheço. Pega aí, The Fire. Nossa, mano. Pera aí, The Fire. Motei meu. Smoking grenade. Client bomb. Vai, abriu, abriu, abriu. Casa aí, casa aí. Embaixo, embaixo. Não pode baixo, embaixo. Não vai lá. Tá, mano. Ah, bom e a... Dentro do meu, quer dizer? Dentro das pontas. Lá no meio. Client bomb. Sim. Gênei, gênei, gênei. Gênei, gênei. Dentro das pontas. Gênei, gênei, bombi. Fire in the hall. Pansinha, pansi. Bás, bás. Stréli. Bom. Caralho, ele só 50, velho Ah, tá smokado, velho Caralho, não dá graça, mano Caralho, alguém não deu Tava na brecha Tô cego Tinha lá na porta Tinha lá na porta, tá lá Na base dele Eita, tá saindo Flash bomb Ah, o que? Não, de verdade Ele é o mesmo que isso Fiquei uma Aonde? Aonde? Aqui, vem aqui, ó Vem subir no cano de cima Tem... Cado aqui? Nem tem como subir aí, cara Nem tem como subir aí, cara Tem dois, velho Dois meio, mano Caralho, isso Tem que ser marotado Eita 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 Calma Calma, calma, calma Calma, calma Deixa eu chegar perto de cima Eita Eita Tomei Tomei capa, velho Muito bom Quer subir em cima da caixa aqui, Diogo? Se vocês não cavalar, né? Se vocês não cavalar, né? Tão meio mirado Só fica aí, só fica aí Mais um, calma Só vou chamar atenção Tem esgoto aí, hein, família Tem dois, tem dois aqui no ar, velho Ai, avançou, Diogo Boa Ai, nós é muito nerd No ar, cara Nossa, agora eu me fodi, velho Tô me agraindo meu pack Eu vou lá pro B, mano Cara, de verdade Eu não sei como estão morrendo o B, cara Só ficar dentro do bomb, bicho Tem meio, velho Tem meio Alguém meio Mais um meio Nossa base, nossa base Alguém me ajuda aqui, velho Alguém sai do ar Tô lá Vai entrar aqui, velho Tem casa aqui Tá de acaso Tá de acaso Tem, tem, tem Tem 60, frente, baixo, massa Tem frente, meio, ali Ah, mano, 60, 60 do Okaida, cara Meu Deus O cara não te ouveu Tem uns minhados? Ah, 60 do Okaida, velho Não é a primeira, não Quem tá de barret Boa, tá na tua direita agora Bora, bora Tá o quê? Ruxa a mão aí? É, ruxa a mão aí, ruxa a mão aí Eita, eu tô de AWP, velho Vai o Sai tem Xen, entra a bombi, Xen, entra a bombi, Xen Tem dois compartilhinhos no galpão aí Um chutando Tem um passa Passa, costa Flash, bomb Não entrou, velho. Tem um cósmico. Eu morri. Mais um, mais um. Porta, porta. Tá galpão, galpão B, galpão B. Galpão B de Barrett. Mano, vocês não vão dar a cara um por um, não, né, cara? Entrou. Entrou, entrou. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não sei o que você mora da rampa, mano. Eu consigo meia, velho. Só dois A, mano. Dois A, mano, dois A. Baixa o torre, baixa o torre em um, mano, de AWP. Ah, um, dois, três A, três A, três A, três A. Três A, três A, três A. Passou A, entrou, já entrou. Quatro, bombeamos. Peguei em um. Mais um, passou mais dois. Mais um, passou mais dois. abajo em um. att nhấtитуados em um. Descentral, baixa meu, tá failing esse! Esse Ball tá aqui, hein? Escolar aqui, mano. produces feitas table". Caralho, e aí embaixo, ai, tá ali embaixo, ai, pro corredor! Tá, tá aí embaixo, ai! Ta embaixo, ai, pro corredor. Pega o pé! Fácil! Fácil! Fácil na caixa! Fácil! 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 Fácil na caixa! Não bangaram o meio, Ava! Tem meio, tem meio! Tem meio, tem meio! Móquita! 2 gols para o B. 30 de um! Fácil! 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 Tinha um porta meio de Barrett! Peguei praça! Fácil em falso! 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 C4A! C4A! Olha que a ponta! Tá olhando cara! Fácil em falso! Fácil em falso! Eu vou comer a corredor A aqui, velho! Olha que o que ele fez! Basta! Temos que... Se ele voltar... Fcécil em falso! Olha essa granada Ela falou que não é B não Ó, passou A, passou A, passou A não Acho que eles não pegam a C4, cara, nem entra Ó, voltou um, voltou um Passou 93 anos morreu Mais um, mais um, mais um, mais um, tá plantando Calma aí, calma aí, deixa eu chegar aí, Lance Eu tenho uma bang ainda, eu tenho uma bang ainda Ah, vai se for o outro, mano, rampa, rampa, rampa Banguei já, banguei já 75, 75 Legal 뒤 Tipo 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 Tchau, tchau.